Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, este vídeo eu peço a vocês um pouquinho de atenção e, principalmente, se você recebeu algum link aí, né, dizendo que você tem aí mais facilidade de obter o auxílio emergencial no valor de 600 reais ou mais, né, deixa aqui nos comentários para outras pessoas saberem que realmente está aí rolando, né, esta promessa, estes links, estes falsos sites, estes falsos aplicativos, tá bom? Então, preste atenção neste conteúdo, se você receber, por favor, delete, exclua imediatamente, pois eles querem apenas os seus dados pessoais, tá bom, meus amores? Olha, nos últimos dias, golpes prometendo o auxílio emergencial, que é pago apenas pela Caixa Econômica Federal, vem circulando em rede social e no WhatsApp. Até a última terça-feira, dia 19 de maio de 2020, mais de 11 milhões de tentativas de golpe havia acontecido. Há mais de 11 milhões de tentativas de golpe envolvendo o benefício de 600 reais. O número foi descoberto após o monitoramento do DR-DF-NDR-LAB, que é o Laboratório Especializado em Segurança de Crime Cibernético, tá bom, pessoal? É o PS-SAF. Para evitar os possíveis prejuízos financeiros, é importante prestar bastante atenção, pois atualmente a Caixa Econômica Federal está pagando a primeira parcela do auxílio emergencial e a segunda parcela nos próximos dias para um grupo e a segunda parcela para outro grupo, né? Continua pagando a primeira para aquelas pessoas que estavam ainda em análise, para aquelas pessoas que se inscreveram aí nas últimas semanas e está pagando, começou a pagar a segunda parcela para o grupo que já recebeu a primeira, certo? Olha, na última análise feita pelo laboratório, que aconteceu logo nos primeiros dias, que foi dia 7 de abril de 2020, de acordo com esse levantamento, aproximadamente 6,7 milhões de pessoas podem ter tido algum tipo de contato com o golpe. No mês seguinte, agora no mês de maio, foram mais 5 milhões de novos casos do crime. Então, 5 milhões aí receberam esses links e tentaram aí acessá-los, certo? Então, preste atenção, pessoal. Até a última terça-feira, dia 19 de maio, o estudo concluiu que havia 270 aplicativos falsos. Imagine, não é um, não é dois, não é três. Eu mesmo baixei um aplicativo que era da Caixa e, quando você abria, não entrava diretamente na Caixa. Pedi aí alguns dados para que tivesse acesso à Caixa. Então, rapidamente, eu excluí, certo? E procurei realmente no site da Caixa Econômica e aí baixei, certo? Não fui nem sequer no app, no Play Store. Fui diretamente no site da Caixa Econômica e baixei, porque eu sei que aí é seguro, é verdadeiro. Certo, meus amores? Bom, conhecidos como malvares, esses aplicativos falsos. Relacionado ao novo 19 Sem Fronteira, o objetivo dos criminosos é roubar dados das vítimas e lucrar com visualizações de propagandas em páginas falsas. A Caixa afirma que está em conjunto com a Polícia Federal e a loja de aplicativo da Google, monitorando e atuando para conter os golpes relacionados ao auxílio emergencial. É importante anotar que o único aplicativo oficial é o Caixa Auxílio emergencial, que está disponível tanto para o sistema Android quanto para o sistema iOS. Os cadastros para o benefício seguem abertos até o dia 3 de julho de 2020 e devem ser feitos aí pelo aplicativo ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal, que é esses aí que estão na tela deste vídeo. Tá bom, meus amores? Bom, pessoal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ficar sabendo caso elas recebam aí um link sendo direcionado informando que esse é o aplicativo da Caixa e que pode ter aí o recebimento mais rápido, mais fácil, pois ter acesso aí a esse benefício. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Tá bom? Tchau, tchau!